Olá a todos, sejam bem-vindos. Essa é a terceira aula de um total de 20 aulas do Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa 4, onde teremos 10 aulas de Língua Portuguesa e 10 aulas de Literatura Portuguesa. Essa aula foi desenvolvida para o primeiro ano do Ensino Médio. Autora, produtora, professora, Salete Pereira da Silva. Nessa aula de hoje, veremos o final do filme Amizade Verdadeira. E ao final dessa aula, faremos uma breve interpretação do filme, ok? Como nas aulas anteriores, peço a vocês que assistam o filme com muita atenção. Notei que alguns alunos assistem e já escrevem ao mesmo tempo. Outros escrevem no final e alguns não escrevem nem durante, tão pouco depois do filme. Só quero avisar que esses exercícios não é porque quero obrigar vocês a realizarem, a escrever. O meu objetivo é que vocês se tornem pessoas com facilidade de comunicação. Uma pessoa que lê, escreve e interpreta bem histórias e conversas, será uma pessoa mais acessível aos demais. Uma pessoa sociável, dinâmica e terá facilidade em seus relacionamentos do dia a dia, no trabalho. Resumindo, se você é um bom entendedor, é um bom intérprete das coisas do dia a dia, sua vida será muito mais fácil. Vamos ver o final do filme agora. Vamos lá. Tá bom, queridinho. Vem aqui. Tá tudo bem, garoto. Vamos cuidar de você. Vem cá, vem. Vem. Eu acho que ele está do seu lado. Ele está aqui. Eu acho que ele me odeia. Eu acho que não. Você gosta de cachorros, não é? É, eu adoro cachorros. Acho que o macho agora está com medo de todo mundo. Você é Oz Smith? Sabe, isso não é tão importante quanto o tamanho do seu coração. Continue fazendo um bom trabalho. Valeu. Valeu mesmo. Bom, já vimos o final do filme. E aí, gostaram dessas aulas? Agora vamos às perguntas que será posta em prática o nível de discernimento e de memorização de vocês. Agora que eu quero ver. Mas antes de continuar, levanta a mão. Levante a mão quem escreveu toda a história. A ver. Um, dois, três, quinze. Muito bem. E quantos não terminaram o exercício? Quantos de vocês não escreveram a historinha? Levanta a mão também. Quero saber. Um, dois, três não terminaram. Alguém mais? E quantos não escreveram nada? Um, dois, três, quatro. Não. Nossa, quatro de vocês não escreveram nada. Tudo bem. Na hora do intervalo, vamos ver por que vocês não escreveram nada. E qual foi sua dificuldade e por quê. Ok. Já passei uma folha com as perguntas para cada um de vocês. E agora vocês vão responder sobre a história do filme. Pode responder com suas próprias palavras e o seu entendimento. Teremos 20 minutos para esse exercício. Enquanto vocês respondem, vou corrigindo os textos de vocês. Enquanto vocês respondem, vou corrigindo os textos do caderno de vocês. Bom, finalizamos mais uma aula. Os alunos já terminaram seus exercícios. E em resposta aos alunos que não fizeram nada, foram quatro. Falei com cada um deles de maneira individual, para entender os motivos que teriam para não participarem da aula de maneira ativa. Bom, um deles me disse que foi porque dormiu durante o filme. Efetivamente, eu vi dormindo. Disse que trabalha à noite, entregando comidas. E estava muito cansado e não conseguiu ver o filme. Então, não conseguiu fazer o exercício. Outro disse que dói sua mão direita. Está com um dedo, na verdade, está com um dedo inchado mesmo. Olhei o dedo dele e está mal. O terceiro disse que escreve muito mal, mas que fez alguns rabiscos. Mas que ele prefere escrever através de desenhos abstratos. Desenhou com a questão da história, onde se entende bem de maneira visual. Usou bastante criatividade para fazer os desenhos. Já o quarto disse que, como viu os três, que não fazia nada, ele resolveu não fazer nada também. Motivos? Nenhum. Para o aluno que dormiu durante o filme, mandei o link do vídeo para ele assistir em casa e fazer no fim de semana. Ele disse que vai fazer o exercício em casa, né? Para o aluno que não pude escrever que doía o dedo, eu pedi para ele gravar um áudio. Pelo WhatsApp mesmo, me contando a história. Ele vai gravar um áudio pelo WhatsApp da história, contando com sua voz, suas próprias palavras. E vai enviar para mim por e-mail ou WhatsApp. E para o aluno número três, que desenhou toda a história. Pedi que fizesse uma narração em áudio também. Já que ele não gosta de escrever, que diz que a letra dele é um garrancha e tal. Mas pedi para ele fazer oralmente, né? A gente vai trabalhar mais com esse aluno com caligrafia e outros exercícios. Já o aluno número quatro, eu enviei o vídeo e ficou para ele fazer como dever para casa, não só escrever a história, como ele vai transcrever o filme inteirinho. Ele vai transcrever as falas dos personagens, do narrador de todo mundo. Ficou nervoso, não gostou. Mas eu falei para ele, nunca mais copiar seus colegas. Porque não sabe o que cada um enfrenta. E além disso, como ele não se justificou nada, porque ele não fez nada, agora vai escrever mais que os outros. Bom, eu falei isso ou vou descontar pontos dele na prova? E ele falou que não, que sim, que prefere fazer o exercício. Bom, espero que tenha gostado da metodologia dessa aula e das dificuldades propostas aqui. Isso sempre acontece no meio escolar, não é mesmo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!